Um jogo pegado no Dolivar Lavarda. Pato Futsal e Blumenau se enfrentaram pela 12ª rodada da Liga Nacional. Sinuê teve boa chance para o Pato. Depois Tiaguinho respondeu para o Blumenau. Os goleiros também iam se destacando. Até Sinuê encontrar Gregory, que tinha acabado de entrar. Chute forte do camisa 12, superando o Kelvin. 1 a 0, Pato. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Blumenau empatou aos 12 segundos. Mika para Gamarra, mandar entre as pernas de Dudu. 1 a 1. Mas no minuto seguinte, falta para o Pato e Cabreúva para Samuka, fazer 2 a 1. Cobrança ensaiada do Pato e festa do torcedor. O Blumenau tentou o empate e Yuri mandou essa na trave. Mas o Pato conseguiu segurar o jogo. Final, Pato Futsal 2, Blumenau 1. Os catarinenses seguem na lanterna. O Pato sobe para o 12º lugar. Foi um jogo muito competitivo. Blumenau fez a nossa vitória valer muito. Graças a Deus a gente conseguiu esses três pontos. Deu uma alavancada na tabela. A gente precisava dessa vitória. Porque a gente tem dois jogos fora agora. E nosso time está cada vez mais encorpando na competição. E eu tenho certeza que a gente vai dar muito trabalho ainda.